E movimento intenso também, não poderia ser diferente, no terminal rodoviário Rita Maria aqui em Florianópolis e no aeroporto da capital. E quem foi pra lá e traz informações pra gente? Alexandre Mendonça. Um ótimo início de tarde, a informação ao vivo no Balanço. Alexandre, contigo. Pois é, Zanotto. Olha, muito boa tarde a todos, né? Aqui no terminal Rita Maria, onde nós estamos nesse momento, centro de Florianópolis, muita gente já tá pegando ônibus pra sair, né? Pra poder visitar aí os seus parentes. A gente viu agora que um ônibus acabou de chegar aqui, tá indo lá pra Porto Alegre. Mas aqui o movimento agora tá parecendo tranquilo, né? Mas muita gente já embarcou. E outras pessoas também estão chegando. Pra vocês terem uma ideia, nós temos durante essa semana, desde o dia 20 de dezembro até o dia 1º de janeiro, 600 ônibus extras. Pensa só, 600 ônibus extras, contando, claro, com todas as empresas de ônibus, né? De transporte, que são mais ou menos umas 15 empresas aqui no terminal Rita Maria. Vou conversar aqui com o coordenador do terminal, tudo bem? É o Arthur Garcia, né? Arthur, de onde vem mais pessoas daqui do Brasil, por exemplo? De onde é que essas pessoas vêm? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, os destinos principais que a gente tem agora pra essa virada de ano aí é São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. São os principais que a gente tem de pessoas chegando aqui em Floripa, né? E também a galera que tá indo visitar os parentes aí pra passar a virada de ano. Entendi. Mas tem também outras pessoas que vêm do Norte, Nordeste? Também tem algumas que vêm? Tem, tem de diversos. Do país inteiro e internacional também, né? Muita gente vindo da Argentina também. A gente tá com um público bem legal, assim. A gente superou as expectativas em relação ao ano passado. Acredito também pela condição climática, que ano passado a gente teve uma época de muita chuva no fim de ano e teve bastante ônibus que acabou atrasando, teve ônibus que foi cancelado. Então, agora, com esse tempo do jeito que tá, tá legal, a galera tá vindo viajar bastante. E até na sexta-feira passada a gente tinha 500 ônibus confirmados. E só de uma das empresas agora eu recebi a confirmação de um aumento de pelo menos mais uns 40%. Então, a gente vai passar dos 600 ônibus extras aí até o fim do ano. Muita gente vindo, então, passar o Réveillon aqui. Muita gente. Bom, né? Bom pra todo mundo, né? Maravilha. Obrigado. Obrigado, Arthur Garcia, que é o coordenador aqui do Terminal. Agora, lembrando que, claro, não vem só gente por terra, né? Aqui pelo rodoviário Rita Maria. Vem muita gente também pelo aeroporto de Florianópolis, o Internacional Ecilio Luz. Só hoje tem quatro voos vindos do Chile. No total, durante essa semana, são 175 mil pessoas que devem desembarcar no aeroporto Ecilio Luz durante essa semana. Volto contigo no estúdio do Balanço Geral.